O sistema da ventoinha auxiliar foi colocado um relé de 70 amperes, onde vem um fio da bateria alimentando o relé, o positivo do relé, esse fio vai para o pino 86, no pino 85 vem o botão, que na verdade ele chaveia um aterramento, assim fazendo o relé armar e desarmar, e no pino 30 e 87 são a ventoinha, que na verdade um ou 30 tanto faz, você pode escolher um 30, eu coloquei o vindo da bateria, o cabo grosso vindo da bateria, e o pino 87 vai para as ventoinhas, vai positivo para as ventoinhas, o aterramento das ventoinhas é feito lá perto de hoje, e está funcionando perfeitamente o sistema.